Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, a receita de hoje a gente vai fazer uma panqueca verde. É, panqueca verde, é panqueca do Hulk. Vamos fazer uma panqueca do Hulk? Olha só. Olha que massa deliciosa, gente, olha. Tá vendo? Hoje eu vou ensinar essa massa pra vocês. Essa massa da panqueca do Hulk, ó. Tá vendo? Vamos pra receita então? Então, vamos pra nossa panqueca do Incrível Hulk? Incrível Hulk por quê, gente? Olha, porque eu vou usar uma folha de couve, tá vendo? Então, pras crianças que não comem verdura, legumes, essas coisas, vocês podem fazer isso. Aqui eu tenho uma folha de couve, tá vendo? Então, pros meninos, eu falo que isso aqui é a panqueca do Incrível Hulk. Então, aí as crianças falam, tia, você vai fazer a panqueca do Incrível Hulk? Falei, vou, vou. Pras meninas, e elas também comem isso aqui. Aí eu também coloco assim, beterraba, um pedaço de beterraba. Aí fica a panqueca da Barbie, entendeu? A gente tem que fazer isso com criança, pra criança ir comendo essas coisas. Então, eu vou usar uma folha de couve pra panqueca. Vou usar, com talho e tudo, viu, gente? Vou usar uma xícara de chá de leite, essa minha xícara é 150ml, tá bom? Uma xícara de café, essa aqui é 50ml de água. Vou usar um ovo. Uma colher de café de sal. Duas colheres de sopa de óleo. Duas colheres de sopa de óleo. E uma xícara de chá de farinha de trigo. Farinha de trigo sem fermento. Eu esqueci de pegar a tampa do liquidificador. Vou pegar. Peguei a tampa. Agora eu vou ligar. Olha, gente, por que que é do Incrível Hulk, tá vendo? Olha como fica verdinho, ó. Tem que bater bem batidinho, pra diluir tudo, tá vendo? Tá vendo? Vamos deixar ela descansando uns 10 minutinhos, pra depois a gente fritar. Tô fritando, tá vendo? Um pouquinho só de óleo. Um pouquinho de coisa, só pra dar uma untadinha só. Se você tiver uma frigideira daquelas bem boas, que não grude, pode fazer também, viu? Não precisa de corola. Ó. Uma conchinha. Tá vendo, ó? Você vai fazendo isso. Vamos deixar fritar de um lado, depois fritar do outro. É só isso. Ó, fritou de um lado, agora a gente vira, tá vendo? É a mesma coisa da outra panqueca, gente. Igualzinho, fritar do mesmo jeito, tá bom? Eu vou fritando todos aqui, depois eu mostro como ficou a massa. Vou pôr mais uma, pra vocês verem. Ó, como é que a consistência da massa é essa. Ó, uma conchinha, mais uma conchinha. Se você quiser fazer maior, se o gigante for maior, pode fazer. Mas é isso. Se você quiser deixar mais grossa, a minha fica bem fininha. Bom, gente, olha, eu já fritei toda ela. Vamos ver quantas que deu? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deu oito, viu, gente? Não rende? Deu oito panqueca, hein? Tá vendo? Ela não é grossa, não. A minha massa é fininha. Agora, gente, o recheio, eu só queria mostrar pra vocês a massa. O recheio é a gosto. Vocês podem pôr queijo, pode pôr carne moída, aí coloca aqui, ó, o recheio, aí vocês enrolam assim, ó. Aqui, verá. Enrola assim, ó. Tá vendo? Eu vou cortar essa aqui pra vocês. Tá, pessoal? Olha. Essa é a massa, a finura dela. Então, o recheio é a gosto, gente. Bom, gente, então, essa foi a receita de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, dê um joinha. Até a próxima. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada.